Os articuladores políticos das candidaturas de Almano de Freitas, Roberto Claudio e Capitão Wagner, o governo do Estado, desenham um mapa com apoio de prefeitos do interior e da grande fortaleza. Almano de Freitas já recebeu declaração de apoio de 13 prefeitos do PT, 3 do PSD e 2 do PSB, partidos que estão na coligação de Roberto Claudio. Sátrio Sales volta agora correndo aqui com essas informações sobre as eleições de 2022. 18 prefeitos filiados ao PDT, PSD e PSB, siglas que integram a coligação que lançou a chapa Roberto Claudio ao governo, tendo como vice Domingos Filho, decidiram construir outros caminhos na disputa ao Palácio da Abolição e já se engajaram, inclusive, às candidaturas de Almano de Freitas a governador e Camilo Santana para o Senado. São 13 prefeitos do PDT, 3 do PSD e 2 do PSB. A mais recente adesão é do prefeito de Acopiara, Antônio Almeida, que rompeu com o PSD, de Domingos Filho, e anunciou o apoio a Eumano de Freitas. Outros dois prefeitos do PSD, Matheus Góes, de Pedra Branca, e Lacerda Filho, de Capuí, são baixas também na campanha de Roberto Claudio, que recebeu, porém, a adesão do prefeito de Quichelot, Adil Júnior, que é filiado ao PT, e de Milhão, Alain Macedo, que integra o quadro do PL. Os articuladores políticos das candidaturas de Eumano de Freitas, Roberto Claudio e Capitão Wagner, ao governo do Estado, trabalham para conquistar apoio e, ao mesmo tempo, evitar que os prefeitos migrem para outros palanques. Entre os articuladores da aliança liderada pelo PT, os números dos bastidores políticos apontam que Eumano de Freitas já conta com o apoio de mais de 70 prefeitos. Com informações dos bastidores políticos, Sátiro Salles. É a movimentação entre os líderes partidários e os candidatos, jornalista Beto Almeida, que marca essa fase de preparativos para o início oficial da campanha, que começa no dia 16, pelas ruas e também pela internet. E no dia 26, tem horário da propaganda eleitoral pelo rádio e pela televisão. A partir desse momento, a guerra tende a ser ainda maior, jornalista Beto Almeida, com a briga entre os candidatos ao governo do Estado, à procura de prefeitos que os garantam mais palanques nas cidades do interior do Estado, seja de pequenos municípios, médios e grandes cidades. É, Elisino, essa tendência dos prefeitos contrariarem os seus partidos no apoio à escolha dos candidatos ao governo do Estado, vai prosseguir. E vai prosseguir na medida em que as articulações também foram se amildando e principalmente que as pesquisas eleitorais forem apontando o desempenho de candidato A, B ou C e principalmente na correlação que isso vai ter também com as candidaturas presidenciais. Isso não tenha dúvida. Aí, com relação, por exemplo, no caso específico de Acopiara, foi um movimento esperado. O Antônio Almeida é prefeito até então do PSD. Ora, ele participou das articulações com o senador e senador Eunício Oliveira, do MDB, pra indicar a sobrinha Renata Almeida para ser vice na chapa do Elmano. É um movimento, Elisino, altamente contraditório. Ninguém poderia, como ele, permanecer no PSD de Domingos Filho, que é candidato a vice na chapa de Roberto Claudio, depois desse movimento errático que ele fez. Não tão errático assim, diga-se de passagem, porque isso é caso pensado, é avaliado. Então, essa mudança, esse anúncio formal de apoio à candidatura de Elmano, isso aí já era favas contadas, vamos dizer. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.